O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou nesta sexta-feira que serão inaceitáveis as possíveis vítimas civis de uma operação terrestre de Israel na faixa de Gaza. Segundo o chefe do Kremlin, o surto de violência no Oriente Médio é uma grande tragédia que resulta do fracasso da política dos Estados Unidos na região. A grande tragédia que os israelenses e os palestinos estão vivendo é o resultado direto da política fracassada dos Estados Unidos no Oriente Médio, disse Putin durante uma cúpula de líderes da pós-soviética Comunidade dos Estados Independentes em Bishkek, no Quirguistão. Segundo o mandatário russo, os americanos, com o apoio dos seus satélites europeus, tentaram monopolizar a resolução do conflito do Oriente Médio, mas não se preocuparam em encontrar compromissos aceitáveis para ambas as partes e nunca tiveram em conta os interesses fundamentais do povo palestino. Ao mesmo tempo, Putin admitiu que Israel foi alvo de um ataque sem precedentes pela sua crueldade e que tem o direito de se defender. O principal agora é parar o derramamento de sangue, disse Putin, acrescentando que a Rússia assume que o conflito deve ser resolvido através de negociações, cujo objetivo final será a implementação da fórmula da ONU de dois estados, israelense e palestino, com a capital em Jerusalém Oriental.